Olá, confira as ofertas de hoje em casasbahia.com.br Seja muito bem-vindo ao seu canal de ofertas e variedade Sofia TV Lembrando que aqui a gente não traz anúncio ou recadinho antes do vídeo Vamos direto às ofertas Fritadeira elétrica Mondial Family Air Fryer 278,60 aos 5x de 55,72 Batedeira Planetária Filco Turbo Inox com 11 velocidades 299,90 aos 5x de 59,98 Lavadora de roupas Electrolux 13 kg, alta capacidade 1449 ou 12 de 120,75 Smart TV LED 43 polegadas Full HD com inteligência artificial 1399 ou 10 de 139,90 Escova rotativa Mondial com cabo giratório 74,90 ou 2x de 37,45 Smartphone Motorola Moto G7 Play 899 ou 12x de 74,92 Conjunto de panelas Tramontina Turim Alumínio 10 peças 179,90 ou 10x de 17,99 Smart TV LED 32 polegadas HDLG 979 ou 9x de 108,78 Aspirador de pó vertical Filco 119,90 ou 3x de 39,97 Fritadeira Air Fryer 5,96 Fritadeira Air Fryer Mondial Grand Family 5 litros 469,90 ou 6x de 78,32 Panela elétrica Britânia para arroz com sistema de aquecimento automático 1,2 litros 99,90 3x de 33,30 Smart TV LED 50 polegadas Full HD Filco 1699 ou 10x de 169,90 Lavador de roupas Bras Temp 11,90 com Turbo Performance 1399 ou 12x de 116,58 Smart TV LED 32 polegadas HD Samsung 999 ou 10x de 99,90 Você economiza 650 Smart TV LED 40 polegadas Ultra HD 4K Samsung 1579 ou 10x de 157,90 iPhone 7 Plus 2,999 ou 10x de 2,99,90 Forno elétrico Filco com função timer 38 litros 199 ou 3x de 66,33 Fogão Consul 4 bocas com acendimento automático 679 ou 6x de 113,17 Refrigerador Consul com prateleiras removíveis e reguláveis 334 litros 1349 ou 12x de 112,42 Secador de cabelos Type 269,90 ou 5x de 53,98 Fogão 4 bocas Consul com mesa em vidro inox 11x de 1149 ou 11x de 104,45 Batedeira Filco Turbo com 11 velocidades 269,90 ou 5x de 53,98 Guarda-Roupa Bartira Luigi com 3 portas e 4 gavetas 699 ou 11x de 63,55 Refrigerador Electrolux Duplex 260 litros 1299 ou 12x de 108,25 Aparador de pelos Filco 7 em 1bivolt 74,90 ou 2x de 37,45 Mixer Britânia 3 em 1 com triturador de alimento e batedor de claros 99,90 ou 13x de 33,30 Sofia TV, o seu canal de ofertas e variedades volta a qualquer momento com muito mais ofertas pra você Muito obrigada pela companhia, não esqueça de conferir um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela E compartilhar com quem gosta de oferta Até a próxima!